Pra beber um dia em minha praça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai beber de água Com uma carinha de apaixonada E as ovas pelo chão cadando Depois do que eu fizer com ela Amanhã ela liga falando que eu amei E vai lá em casa hoje Bebe o vasco comigo Saudade de homem De você beijando pra baixo do meu ombro Vai lá em casa hoje Bebe o vasco comigo Saudade de homem De você beijando pra baixo do meu ombro Eu vou falando rindo Que você bebe sem roupa Eu faço rindo Com uma carinha de apaixonada Com uma carinha de apaixonada E as ovas pelo chão cadando Pelo trago que não olha nela Amanhã ela liga falando que eu amei Vai lá em casa hoje E o que? Bebe o vasco comigo Saudade de ontem Meu pai, vamos dançar junto E vai lá em casa hoje Bebe o vasco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu ombro E vai lá em casa hoje E vai lá em casa hoje Bebe o vasco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu ombro Eu vou falar com a rindo Que você beijando pra baixo do meu ombro Eu faço rindo Obrigado, obrigado Gente, acabou